Aécio, uma lembrança Diretas já Um exemplo Tancredo Neves, meu avô Uma alegria Uma não, três, meus filhos, claro Um orgulho Ter governado Minas Confiança É o que mais tá faltando Respeito A base de tudo Um sonho Um Brasil mais forte e melhor Um caminho Ética e eficiência E uma inabalável fé em Deus Seja bem-vindo a um novo jeito de governar Aécio, presidente Aécio, presidente